Porque se ele tanto jogar, a zaga não vai sofrer E outra coisa? Não dá porraço, não dá porraço Não dá porraço, não dá porraço Abafou, abafou Abafou, abafou O jogador, abafou Quando nós pegarmos a chance pra chutar no gol Nós temos que chutar É, é, é O que é, o que é Chuta a bola pra fora, bata no gol Limpou aqui, já meto no gol E aí você manda passar A vima tá molhada A gente marcou o cara em cima E o Zé, deixa pensar que você vai entrar agora A gente marcou em cima, virou nada A marcação é em cima Eu marco com você na frente, atentando E o Zé e o Zuninho, já vem fechando também O meu aqui maluno Marcou em cima, e outra coisa, o cara rodou a bola Minuto, mordou Eu boto lá na frente, a gente vai ganhar bola Você vacilando, pô, rodou e você viu pra gravar no vento Quando eu for, o outro sobra A gente tá diminuindo Eu fico na pô, o outro sobra, minha ruta Dê um alô aí pro canal Isso Da casa do mundo Olha, meu Deus Inscreva no canal Aderalho faz bola Pai nós, fica no céu Santo em casa, eu gosto novo Venha a nós, eu gosto dele Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O povo nosso, cada dia é o seu Pede o ar na sua ofensa Assim como nós, pedimos o compreendido Não deixe a expressão Vale, vale, vale Um, dois, três Aê Aê Aê